Nas doenças reumáticas, muitas vezes o médico fala que o paciente tem que fazer exercício. Eu já comentei isso em outros vídeos também, mas queria enfatizar que é muito mais do que aconselhar, que é muito mais do que dizer que é bom. Na verdade, o exercício faz parte do tratamento e o médico então prescreve o exercício. E é exemplo dos outros modalidades de tratamento, como os remédios, ele tem que ser executado para ser um tratamento com êxito. Todo exercício tem que se adequar ao paciente que a gente tem na frente, ou seja, não se pode pedir um desempenho atlético para quem tem limitações importantes, por exemplo, por conta da dor. É preferível fazer pouco exercício, mais quatro, cinco vezes por semana, do que muito uma ou duas vezes por semana. Às vezes, basta uma caminhada leve, no plano e no tempo que for adequado para aquele paciente. Preste atenção! Não se movimentar, não fazer exercício, gera mais lesão quando se fala no aparelho locomotor. Óbvio que o médico, quando faz essa prescrição, já olhou sua pressão, já se certificou se você não tem problemas que impeçam suas atividades. Ele vai recomendar uma roupa adequada, ele vai recomendar um momento adequado e até o terreno adequado. Mas, não há necessidade de ser, obrigatoriamente, num aparelho como uma academia ou como um personal training. A gente pode fazer exercício na pista de caminhada, desde que com o cuidado adequado. Nunca, nunca trate as doenças reumáticas sem ter um componente de exercício associado. Curtam, comentem e compartilhem. Muito obrigado! Tchau, tchau!